É, gente, parece que isso aqui não é verdade que aconteceu, né? Olha só, a nossa casinha de volta como a gente sempre teve, né, amor? Arrumadinha, verdinha, tudo limpo, os guris na piscina, né, filho? É, uma benção de Deus, gente, estamos com a nossa casa do jeito que a gente sempre teve, sempre quis, sempre arrumou, ajeitada já, cortinho dos nossos guris, com as paredes já tintadas também, algumas reformas concluídas, quem assistiu o último short aí, que a gente mostrou que estava em obra, né, está pronto já, ó, tudo como sempre foi, né, nossa casa arrumadinha, do jeito que a gente sempre gostou. Olha só, os nossos cachorrinhos aqui na sombra, dia quente hoje, né, gente? E é isso, gente, vamos seguir em frente agora, com a graça de Deus, tudo nos conformes já, e aproveitar, né, esse dia lindo que está fazendo de sol, olha só. Né, filho? Sim. Taca. Taca aqui, Romeu, Romeu. Isso aí, gente. Forte abraço para todos, uma atualização, hein, e como está agora a nossa casa já arrumada. Depois de tanto tempo, tudo do jeitinho que a gente sempre teve, e vamos seguir em frente. Né, mãe? Sim. Obrigada às pessoas que ajudaram muita gente, de coração, muita gente ajudou. Todos, todos que ajudaram nós de alguma forma. Esse é o resultado, né, está tudo como sempre foi de novo, né, nossa casinha aí arrumadinha. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.